Olá, eu sou o Corpo. Sou criado a partir da fertilização do óvulo da mulher pelo espermatozoide do homem. Neste momento, sou muito pequenino, medindo o tamanho de uma semente de mostarda. Entretanto, depois de adulto, posso ficar muito grande e atingir mais de 2 metros. Sou feito de carne, músculos, ossos, órgãos e muitas outras coisas. Sou como uma máquina que trabalha dia a dia, que é alimentada, mas que também se desgasta com o tempo. Tudo que me constitui vem da matéria e é por isso também que envelheço. Tudo que é vivo na natureza tem um nascimento e, consequentemente, um fim. Espero que no tempo em que eu estiver com saúde e bem saudável aqui na Terra, que eu não possa perder nem um minuto com futilidades. Meu tempo é relativamente curto. Preciso dar ao máximo de mim para ajudar quem realmente me sustenta, que são os meus amigos, o perispírito e o espírito. Bem, acho que já falei demais da minha história. Deixa eu chamar o perispírito agora. Oh, perispirito! Vem aqui, não tem vergonha não! Tchau, tchau, galera! Oi, pessoal! Eu sou o perispírito. É que eu tenho um pouquinho de vergonha. Poucos me conhecem, e muitos estão começando só agora a me estudar. Fui eu quem fiz o primeiro contato do meu amigo espírito com o meu outro amigo, o corpo. Quando o corpo morre, eu me desligo dele e parto junto com o espírito para o mundo espiritual. E assim que o requisitam, o meu amigo espírito para reencarnar novamente, em um outro corpo, eu sou o primeiro a ficar sabendo, porque a ligação do espírito com o corpo só se dá através de mim. Acompanho o espírito desde a sua criação, e vou me modificando através dos anos de evolução dele. Posso ser mais denso e parecido com o corpo material em muitos mundos menos felizes, ou eu posso ser um pouco mais sutil com uma beleza incrível em mundos mais perfeitos, bastando apenas a vontade do meu amigo espírito para me deixar assim. Bem, agora vou chamar o responsável por tudo isso, a inteligência da nossa organização. Chega aí, amigo espírito! É a sua vez, cara! Tchau aí, galera! Um abração! Boa tarde, pessoal! Acho que já ouviram falar de mim. Sou o espírito. Não tenho forma e não sou material. Sou único porque tenho consciência da minha existência e da existência de Deus. Então, o que sou? Essa é uma grande pergunta que ninguém ousou responder completamente. Eu, por minha vez, sei que existo e que fui criado em um momento do tempo por meu pai, Deus. Ele me deu um amigo que sempre me acompanha, que é o nosso amigo perispírito. Quando meu pai me criou, ele me deu muitas faculdades, como, por exemplo, a imortalidade. É isso mesmo! A partir do momento em que fui criado, eu nunca mais morrerei e estarei eternamente ajudando meu pai na sua criação. Fui fazendo escolhas nessa jornada, passando por mundos mais primitivos, onde eu sofria mais. E hoje estou aqui no planeta Terra, tentando fazer o melhor de mim, para que eu possa evoluir ainda mais e ajudar meu pai em mundos mais felizes. Quando eu for perfeito, poderei fazer coisas que vocês sequer possam imaginar. Poderei muito bem conhecer melhor a natureza de meu pai, que é Deus, e ajudá-lo incessantemente no seu amor universal. Amigos, fiquem todos com muito amor no coração e que Jesus esteja com todos! Vida longa e próspera!